I've been, I've been, I've been fuckin' hoes and poppin' pillies Man, I feel just like a rockstar Feel just like a rockstar Oh, ômbia, ômbia, ômbia Taca da casinha atrás da escola Se eu rebeitei por ela Dois roupas de foguetá Acabei com a pisadela Só botei a pavessinha Novinha, eu tô em mole Lá vai piroca da u Do grilo da poteana Novinha, eu tô em mole Alvinha, eu tô em mole Novinha, eu tô em mole Aventilizando devagar, vem cachota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Meu senhor que noco Tu me fode, cara Tu me... Nossa É, nós levamos tudo e nós não namora É só um pé de raiva, é porra É só eu fã pra mim, já tá de si Foda-se quando eu disse, quando ajuda de mim Eu tenho só minha pele impressionada Corre para essa mina, essa p*** E essa minha pele impressionada Corre para essa mina, essa p*** Ela tirou para cheque pra botar a bomba Bem, bem, bom, bem Ela tirou para cheque pra botar a bomba Bem, 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 bem Ela tirou para cheque pra botar a bomba Ela tirou para botar a bomba Bem, bem, bom, bem, bom, bem Não tem nada Bem, bem, bem Quem sei eu falar Hoje é a tropa de placa safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ej, Knox Eita p*** Ela quer leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela quer aquela cara, p*** Lúmbia, 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 Lúmbia Lúmbia, Lúmbia, Lúmbia Taca na casinha, todas com lacinha Eu rebetei com ela Dois roupas de foguetar Larga, brega, a vida dela Mal botei a pavizinha, a novinha É Tô e Pão Lúmbia, Lúmbia Ej, Knox Eita p*** Já vai virou catão Sou pelo Tartu Tiana Já vai virou catão Sou pelo Tartu Tiana Vem dilizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra ouvir, pra ouvir Eita porra Nós é banho do clima, não namora Nós é banho do clima, não namora Pensa e o fã fazenda Já participa, não sorrisse Mas nós janta de morrer Essa mecalha é impressionada Essa mecalha é impressionada Qual a grelha, para essa cabeça Ela tirou, pra lá chefa pra botar a boca Ela tirou pra lá chefa pra botar a boca A minha retira, pedaS, e o Bli 操a da lama do lavo, da vela Tome, deixe eu falar Hoje a tropa te pega essa banda Uc'é leitada L'EITADA Leitada, tu é leitada Uc'é leitada L'EITADA Uc'é leitada Uc'é leitada Uc'é leitada Uc'e want to vip, tá de 10 a 0 nas presas à Vip Tá com a beleza em dia, essa mozinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, fazer calcada já fica em choque Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like Acontece no chão, mostra que é disposição É dominado, toda empinada, já conquistou o vilão Acontece no chão, mostra que é disposição Essa mulher é dominada, desequipada que ferro de som Moleca te bote, sorriso perfeito, vence no nariz da tua xeropeia Seu perfume é carona e negreira, sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mais cobiçada de morena, rosa, sandália, da praia, carteira de coro Eita porra! Ela é minha mandata, né? Dá mais comigo, moda, não tinha nada Hoje eu tô burro, hoje eu tô prata, merecedora de ver Ela é minha mandata, né? Dá mais comigo, moda, não tinha nada Hoje eu tô burro, hoje eu tô prata, merecedora de ver Meu senhor, Knox, tu me fode, cara Nossa! Acontece no chão, mostra que é disposição É dominada, põe de pinada, a dor que escova o vilão Acontece no chão, mostra que é disposição Essa mulher é dominada, desequipada que ferro de som Moleca te bote, sorriso perfeito, vence no nariz da tua xeropeia Seu perfume é carona e negreira, sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mais cobiçada de morena, rosa, sandália, da praia, carteira de coro PJ Knox Eita porra Hoje eu tô burro, hoje eu tô prata, merecedora de ver Hoje eu tô burro, hoje eu tô prata, merecedora de ver Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like PJ Knox Eita porra Soca, soca, bota, bota tudo dentro dessa mina Seu perfume é carovinha, flecciou, tá, dia, flecciou, tá, dom Seqüência de toma, 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 toma Seqüência de toma, toma, na xereca com pressão nochmal, toma, 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 tomar, toma, 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 toma PJ Knox É do jeito que elas gostam e nós empurra com pressão É do jeito que elas gostam e nós empurra com pressão Meu senhor, Knox, tu me fode, cara. Tu me... Nossa. Eita porra. Seqüência de toma, toma, toma. Na cereca com pressão. Seqüência de toma, toma, toma. Na cereca com pressão. Cris. Toma, toma, socadão Toma, toma, socadinha AJ KNOX É do jeito que elas gostam E nós empurra com pressão É do jeito que elas gostam E nós empurra com pressão Mais uma exclusiva Do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ KNOX AJ KNOX